Oi gente, nós somos a dupla Cris e Ana Cláudia Nós estamos passando aqui pra convidar todos vocês Pra curtir a fanpage do nosso grande parceiro, não é Cris? É isso aí, Edi Marcel cantou E aproveita e curte lá a nossa fanpage também Que é Cris e Ana Cláudia É isso aí gente, um grande beijo pra todos vocês Tchau Curte lá, hein? Salve galera, aqui quem fala é a Luciana, meu caro de Passarela E eu tô passando aqui pra fazer um convite pra você que gosta das redes sociais Que curte música boa também Então é o seguinte, tem uma fanpage aí bacana Que tá rolando Do meu amigo Edi Marcel cantor Marque aí, Edi Marcel cantor Tá arrebentando Grande amigo meu E eu convido você pra conferir essa fanpage aí Tá ok gente? Grande abraço de toda a família Passarela Edi, temos junto Um abraço Oi gente, nós somos a dupla Fabio Dica e Ana Paula E a gente tá aqui pra deixar um super beijo pro nosso grande amigo cantor Edi Marcel E convidar todo mundo aí pra curtir a fanpage dele lá no Facebook Edi Maciel, cantor Curta lá que vale a pena com certeza Deixar seu like lá também Deixa seu like lá com certeza Um beijo no coração Um sucesso que Deus abençoe, viu? Tamo junto Alô galerinha, quem tá falando é Sandro Coelho Alô meu amigo Edilson Maciel Estou aqui porque eu quero te parabenizar Por esse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo E tu também quero convidar a galera pra curtir a fanpage Do nosso amigo Edilson Maciel Curte aí galerinha que o homem tá arrebentando Um abraço, sucesso irmão Um abraço, sucesso irmão